Sempre acreditei na renovação, na mudança. Essa mudança que Porto Velho precisa vem com Cristiane Lopes, uma mulher determinada, guerreira, que vai de fato fazer essa cidade uma cidade diferente. Uma pessoa que não faz parte de nenhum grupo político. A gente precisa disso, chega dessa velha política, desse monte de cargos comissionados, de grupos políticos, querer comandar a nossa cidade. Essa cidade é nossa, é minha, é sua. Essa mudança começa com a gente. Começa com a gente querendo uma cidade com menos burocracia, com mais facilidade de que os negócios aconteçam. Porto Velho vai mudar quando nós mudarmos. E essa mudança precisa ter garra, energia, que precisa querer, precisa ter vontade. Cristiane Lopes tem essa vontade, vamos apoiar. Peço para você, empresário, para você, portovelense, apoiar também. Precisamos fazer a mudança e essa mudança começa com a gente. A gente precisa de uma prefeitura com menos burocracia, com mais leveza, para que os negócios possam fluir. Sem lockdown batendo a porta, sem esse marasmo dessa ineficiência que todos nós não queremos mais. Precisamos mudar. E essa mudança vem com Cristiane Lopes.